Não consigo evitar, penso em ti quando estou sozinho O que eu mais quero, o que eu desejo, baby, é estar sempre contigo Você me traz algo tão bom, você não tem noção Algo tão bom, você me traz algo tão bom, você não tem noção Algo tão bom, você me traz isso Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia Você me traz isso Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia E toda hora e local, baby, eu tento me comportar Você me respira, você inspira, eu sinto na minha veia pulsar Você me traz algo tão bom, você não tem noção Algo tão bom, você me traz algo tão bom Você não tem noção, algo tão bom Você me traz isso Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia Você me traz isso Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.